Semana passada nós terminamos falando exatamente um pouco sobre aquele plano de fundo de José do retorno dos filhos até a casa deles com todos os seus bens de volta, o dinheiro devolvido e toda a ação, todo o comportamento de Jacó que deveria ser um exemplo, que deveria ser aquele que liderasse, deveria liderar o seu povo, a sua família em relação à pessoa de Deus, de fé, de ânimo, de solução de problemas, mas muito pelo contrário, ele era aquele que botava medo, aquele que sempre andava para trás, aquele que devido às suas predileções cercou alguns de cuidados e esqueceu de outros. Então nós chegamos ao termo disso e nós vamos ler hoje o capítulo 43. Nós estamos provavelmente semana que vem, a gente deve estar encerrando esse nosso estudo de José, porque a gente hoje vai falar o capítulo 43, 44 e 45, eles se fundem de uma maneira mais rápida e a gente vai estar fazendo provavelmente a semana que vem. Mas eu quero ler então com vocês, vamos ver, é claro, se der tempo, porque a gente começa a falar algumas coisas e pode demorar um pouco mais. Gênesis 43, de 1 a 34, diz assim, A fome continuava rigorosa na terra. Assim, quando acabou todo o trigo que os filhos de Jacó tinham trazido do Egito, seu pai lhes disse, voltem e comprem um pouco mais de comida para nós. Mas Judá lhes disse, o homem nos advertiu severamente, não voltem à minha presença a não ser que tragam seu irmão. Se enviares o nosso irmão conosco, desceremos e compraremos comida para ti. Mas se não enviares conosco, não iremos, porque foi assim que o homem falou, não voltem à minha presença, a não ser que tragam seu irmão. Israel perguntou, por que me causaram este mal contando aquele homem que tinha outro irmão? E eles responderam, ele nos interrogou sobre nós e sobre nossa família e também nos perguntou, o pai de vocês ainda está vivo? Vocês têm outro irmão? Nós simplesmente respondemos, respondemos ao que ele nos perguntou. Como poderíamos saber que ele exigiria que levássemos o nosso irmão? Então, disse Judá a Israel, seu pai, deixa o jovem ir comigo e partiremos imediatamente, a fim de que tu, a fim de que tu, nós e nossas crianças, sobrevivamos, sobrevivamos, perdão, sobrevivamos e não tenhamos a morrer, não venhamos a morrer. Eu me comprometo pessoalmente pela segurança dele. Podes me considerar responsável por ele. Se eu não o trouxer de volta e não o colocar bem aqui na tua presença, serei culpado diante de ti pelo resto da minha vida. Como se vê, se não tivéssemos demorado tanto, já teríamos ido e voltado duas vezes. Então Israel, seu pai, lhe disse, se tem que ser assim que seja, coloque alguns dos melhores produtos de nossa terra na bagagem e leva-nos como presente ao tal homem. Um pouco de bálsamo, um pouco de mel, algumas especiarias e mirra. Algumas nozes e pistachos e amêndoas. Leve prata em dobro e devolva a prata que foi colocada de volta na boca da bagagem de vocês. Talvez isso tenha acontecido por engano. Peguem também o seu irmão e voltem aquele homem que o Deus Todo-Poderoso lhes conceda misericórdia diante daquele homem, para que ele permita que o seu outro irmão e Benjamin voltem com vocês. Conta a mim, se ficar sem filhos, sem filhos ficarei. Então os homens desceram ao Egito levando o presente, prata em dobro e Benjamin e foram à presença de José. Quando José viu Benjamin, junto com eles, disse ao administrador da sua casa, leve estes homens à minha casa, mate um animal e prepare-o. Eles almoçarão comigo ao meio-dia. Ele fez o que lhe for ordenado e levou-os à casa de José. Eles ficaram com medo quando foram levados à casa de José e pensaram, tosseram-nos aqui por causa da prata que foi devolvida às nossas bagagens na primeira vez. Ele quer atacar-nos, subjugar-nos, tornar-nos escravo e tomar de nós os nossos jumentos. Por isso, dirigiram-se ao administrador da casa de José e lhe disseram à entrada da casa. Ouça, senhor, a primeira vez que viemos aqui foi realmente para comprar comida, mas no lugar em que paramos para pernoitar, abrimos nossas bagagens e cada um de nós encontrou sua prata na quantia exata. Por isso, a trouxemos de volta conosco, além de mais prata para comprar comida. Não sabemos quem pôs a prata em nossa bagagem. Fiquem tranquilos, disse o administrador. Não tenham medo. O seu Deus, o Deus e seu pai foi quem lhes deu um tesouro em suas bagagens, porque a prata de vocês eu recebi. Então soltou o Simeão e o levou à presença deles. Em seguida, os levou à casa de José e deu-lhes água para lavarem os pés e forragem para os seus jumentos. Eles, então, prepararam o presente para a chegada de José ao meio-dia, porque ficaram sabendo que iriam almoçar ali. Quando José chegou, eles o presentearam com o que tinham trazido e curvaram-se diante dele até o chão. Então lhes perguntou como passavam e dizem em seguida, como vai o pai de vocês, o homem idoso de quem me falaram? Ainda está vivo? Eles responderam, teu servo, nosso pai, ainda vive e passa bem e se curvaram para prestar-lhe honra. Olhando ao redor e vendo seu irmão Benjamin, filho de sua mãe, José perguntou, é este o irmão caçula de quem me falaram? E acrescentou, Deus lhe conceda graça, meu filho. Profundamente emocionado por causa do seu irmão, José apressou-se em sair à procura de um lugar para chorar e, entrando em seu quarto, chorou. Depois de lavar o rosto, saiu e, controlando-se, disse, sirvam a comida. Serviram a ele, gente separado dos seus irmãos e depois dos egípcios que comiam com ele. Por que os egípcios não podiam comer com os hebreus? Pois isso era sacrilégio para ele. Seus irmãos foram colocados à mesa perante ele por ordem de idade, do mais velho ao mais novo, e olharam perplexos uns para os outros. Então lhes serviram da comida da mesa de José e a porção de Benjamim. Era cinco vezes mais do que as dos outros. E eles festejaram e beberam à vontade. Nós temos aqui, né, a leitura desse capítulo e, então, nós temos uma sequência na história. Aqueles homens voltaram com a comida para casa do pai e voltaram sem um irmão. Simeão ficou preso no Egito e voltaram com uma ordem, o de trazer Benjamim para resgatar Simeão. Jacó não permitiu isso. Jacó falou que eles teriam que não deixaria Benjamim ir, mas a fome continuou. E passado um tempo, a Bíblia diz, então, que devido a fome ter continuado, se fez necessário que se fosse buscar comida novamente. E aí, o interessante está aqui. Jacó é como se não tivesse lembrado daquilo que os filhos falaram. Porque nos versículos de 1 a 5, nós vemos assim, a fome persistia gravíssima na terra. Tendo eles acabado de consumir o cereal que trouxeram do Egito, disse-lhe seu pai, voltai, comprai-nos um pouco de mantimento. Ou seja, parece que Jacó esqueceu até que Simeão estava preso. Parece que Jacó não se deu conta nem que Simeão estava lá ainda preso. Simplesmente acabou a comida e falou, olha, vocês voltem lá e peguem comida para a gente de novo, compra mais comida. Aí, Judá virou e falou, né? Mas Judá lhe respondeu, fortemente nos protestou, o homem dizendo, não me vereis o rosto se o vosso irmão não vier conosco. Se resolveres enviar conosco o nosso irmão, desceremos e te compraremos mantimento. Se, porém, não enviares, não desceremos, pois o homem nos disse, não me vereis o rosto se o vosso irmão não estiver conosco. Ou seja, Jacó, realmente ele tinha, irmãos, é impressionante, a gente não pode fugir disso. A história de José, como que tem essa participação vergonhosa, vergonhosa de Jacó. Como que Jacó era omisso naquilo, na sua responsabilidade, naquilo que ele deveria fazer, na liderança que ele deveria assumir. Ele simplesmente ignorou aquilo que foi falado e falou, olha, acabou a comida, agora vai e busca. Aí Judá fala, não, se a gente não levar Benjamim, não tem como, a gente não vai. Não tem como buscar comida se Benjamim não for com a gente. Foi isso que o homem falou e é assim que vai ser. e o interessante é que eles protestam, eles falam isso com o pai e de repente o pai parece que dá uma 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 um start nele. Ele acorda e fala assim, poxa vida, hein? O que que vocês fizeram? Vocês tinham que contar pra eles do seu irmão? É interessante como essa raiz de engano de Jacó. a palavra Jacó significa exatamente o enganador. Lembra que ele enganou o seu irmão Saúl pra ser pra ser abençoado? Agora nós vemos aqui mais uma faceta. Mesmo depois dele ter sido tratado por Deus, ter tido um encontro com Deus, nós vemos como que no momento de necessidade essa faceta parece que se revela em Jacó. porque ele vira e fala assim, poxa vida, por que que vocês contaram pra aquele homem que vocês tinham um irmão? Vocês deviam ter tipo enganado ele, vocês não precisavam ter contado, vocês podiam ter contado uma mentira, vocês podiam ter contado uma lorota. Ele fala assim, disse-lhe Israel, por que me fizeste esse mal dando a saber aquele homem que tinha seu outro irmão? Ou seja, por que que vocês fizeram isso? Vocês estavam lá, por que que vocês tinham que me fazer mal dando a entender que vocês tinham outro irmão? Vocês percebem uma coisa? Que como Jacó se colocava sempre como centro de tudo, era ele quem sofria, era ele quem padecia, o mal que os filhos fizeram foi a ele. Ele em nenhum momento fala aqui da vida de Simeão ou pensa em Simeão, ele simplesmente está voltado sempre para ele. Amado, Jacó, é um grande exemplo do nosso egoísmo, do nosso egoísmo, daquilo que nós fazemos quando nós queremos ter vantagem ou quando nós nos vemos apertados em algumas situações. Para ele, não haveria problema nenhum em contar uma mentirinha para sair-se bem, para sair daquela situação. As coisas tinham que ser boas para ele. Ele não se deu conta daquilo que estava acontecendo com todo o resto da sua família. Ou seja, todo o resto da sua família estava morrendo de fome. Todo o resto da sua família estava padecendo. E ele simplesmente sempre pensando nele e falou, poxa vida, vocês não deviam ter contado, vocês podiam simplesmente ter inventado outra história e pronto. mas aí, amados, a resposta que eles dão para ele é tremenda. Eles falam assim, pai, ouve bem o que aconteceu. Gênesis quarenta e sete. O homem nos perguntou particularmente por nós e pela nossa parentela, dizendo, vive ainda vosso pai? Tem de outro, tem de outro irmão? Respondemos-lhes segundo as suas palavras. Acaso poderíamos adivinhar que haveria de dizer, trazei vosso irmão? Ou seja, o que os irmãos de José estavam dizendo para o pai Jacó, eles dizem, pai, nós só falamos os fatos. Nós estávamos numa situação, aquele homem perguntou, o pai de vocês, estou vendo vocês aqui, são irmãos, o pai de vocês está vivo? Aí ele está, e somos só vocês mesmo ou tem mais alguém? Não, nós temos mais um irmão. Ou seja, eles não fizeram nada, nenhum pensamento, não tinha nenhum pensamento pré-elaborado de entregar ou fazer, eles narraram os fatos e eles foram questionados e responderam prontamente aquilo que foram questionados. Mas é interessante que Jacó ainda se mostra relutante. E aí Judá, Judá se levanta e faz então essa proposta, Gênesis 43, 8 a 10. Com isso, disse Judá Israel, seu pai, envia o jovem comigo e nós levantaremos e nos levantaremos e iremos para que vivamos e não morramos nem nós, nem tu, nem os nossos filhinhos. Eu serei responsável por ele, da minha mão o requererás. Se eu, tu não trouxer e não tu fizer na sua presença, serei culpado para contigo para sempre. Se não nos tivéssemos demorado, já teríamos com certeza ido de volta uma segunda vez. Ou seja, Judá, ele fala assim, pai, eu vou assumir, eu assumo a responsabilidade por Benjamin. Coloca ele na minha presença. Deixa que eu vou levá-lo e eu vou trazê-lo de volta. Olha, se por acaso ele não vier, eu sou o culpado. Você lembra que Rubem falou de colocar, de dar os filhos e que se os filhinhos dele, se ele não voltasse com o Benjamin, ele poderia matar os netos? Agora, Judá fala, pai, eu me coloco como responsável. Agora, se ele não for com a gente, vai morrer ele, o senhor, nós e os nossos filhos. Toda a nossa família vai morrer. Toda a nossa família vai perecer. Então, é necessário que o senhor deixe a gente ir. Se o senhor já tivesse deixado ir, nós poderíamos ter ido mais duas vezes e voltado. Mas a gente está aqui ainda agora passando fome. E aí, finalmente, finalmente, é como se José, então, Jacó tivesse cedido e ele fala assim, onze e doze. Respondeu-lhe Israel, seu pai, se é tal, fazei. Fazei, pois, isso, tomai do mais precioso dessa terra em vossos sacos e levai de presente a esse homem um pouco de bálsamo, um pouco de mel, aromatas e mirra, noves de pistachos e amêndoas. Levai também dinheiro em dobro, dinheiro restituído da boca do saco, tornai a levá-los convosco. Pode, pode bem ser que fosse engano, ou seja, devolver por engano. o interessante é que Jacó, que ele usa um estratagema, um estratagema que ele usou no passado com Isaú. Jacó fala assim, tá bom, então vocês vão, mas vocês vão levar Benjamin, mas vocês vão levar também presentes. Vocês vão levar os aromas aqui, as especiarias que nós temos, as comidas que nós temos e eles não têm lá. Você vai levar mais ouro, mais prata, vai levar mais dinheiro, você vai levar a coisa pra quê? Pra maciar o coração desse homem, para tornar o coração desse homem inclinado a nós. Lembra que ele fez isso com Isaú quando ele estava voltando lá de Labão, quando ele estava voltando da terra onde ele ficou durante tantos anos e ele estava retornando de volta para Canaã, ele mandou presentes na frente, ele mandou inúmeros presentes para aplacar o coração de Isaú. Então, essa ideia, sabe? A ideia de que eu posso comprar o favor do homem. Eu tenho recursos para comprar o favor do homem. Olha que interessante, irmãos, Jacó em nenhum momento, até aqui, Jacó em nenhum momento ele coloca a pessoa de Deus agindo. Em nenhum momento nós vemos ele falando assim, gente, vamos parar e vamos orar. Vamos orar um pouco aqui porque eu creio que Deus vai agir. Eu creio que Deus vai dar uma orientação para a gente. Eu creio que Deus vai nos guiar. Eu creio que Deus vai mostrar para a gente como a gente deve agir. Não, Jacó ele sempre aquilo que ele tem na mão. Sabe? Como nós. Irmãos, nós temos uma tendência muito errada de pensarmos e usarmos todos os nossos recursos para resolver os nossos problemas sem antes buscar a direção de Deus. Achando simplesmente o seguinte, eu consigo, eu consigo. Parece que nós só nos rendemos quando nós falamos assim, não tem mais jeito, não tem mais jeito. Veja, não quer dizer que a gente deve ser omisso, não quer dizer que a gente deve ser inerte, não quer dizer que a gente não deva fazer o que está nas nossas mãos, fazermos. Mas, irmãos, a primeira coisa que nós temos que fazer acima de tudo é buscarmos a direção de Deus, é buscarmos ser guiados pelo Senhor. Irmãos, se Jacó tivesse buscado a Deus, será que Deus não teria falado com ele? Será que Deus não teria orientado a ele? Será que Deus se revelaria a ele falado, ô Jacó, seu filho ainda vive, é ele esse príncipe em Israel, é no Egito, vai lá. Não, ele simplesmente, ele sempre sabe maquinando, pensando nas situações, naquilo que ele podia fazer, naquilo que ele podia lograr. O interessante, provérbios 21, 14, diz assim, o presente que se dá em segredo abate a ira e a dádiva em sigilo, uma forte indignação. Ou seja, falando aqui sobre a questão do suborno, porque é mais ou menos isso que a gente vê quando a pessoa manda um presente, quer dar um presente a uma autoridade, na verdade, o que ele quer é o quê? É ganhar o favor daquela autoridade, é ser tratado de uma maneira diferente. ele queria, o que Jacó queria era o seguinte, vamos dar uns presentes para esse homem, quem sabe o que ele quer é um pouco de riqueza mais, um pouco de dinheiro por fora, para quê? Para ele nos tratar diferente, e não era esse o intuito, não era isso que estava em jogo. E aí, em Gênesis 43, 13 e 14, nós vemos então ele cedendo e falando uma coisa, ele diz assim, levai também vosso irmão, levantai-vos e voltai aquele homem. Olha só, em toda essa passagem, pela primeira vez agora, Jacó usa o nome de Deus. E olha como o que ele fala é bonito, olha o que ele fala, Deus Todo-Poderoso, esse nome Deus Todo-Poderoso é El Shaddai, El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, ele fala, El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso vos dê misericórdia perante o homem, para que vos restitua o vosso outro irmão e deixe vir Benjamim. Ó, o tempo inteiro Jacó fala que perdeu, além de José, já tinha perdido Simeão. Os meses se passaram, eles comendo a comida que veio do Egito e Jacó nada, não fala de Simeão e fica quieto. Quando então a fome aperta, novamente. E agora os filhos falam, ele fala, vai lá buscar comida, eles falam, não, não, sem Benjamim não dá. E aí então ele cede Benjamim e aí quando ele cede Benjamim, ele faz, ele traz essa palavra que é maravilhosa, ele vira e fala, El Shaddai, o Todo-Poderoso, El Shaddai vai com vocês e que ele vos dê misericórdia perante este homem. Aí ele fala, para que ele lhe restitua o vosso outro irmão e deixe vir Benjamim. O vosso outro irmão e deixe vir Benjamim. Parece cruel, mas é interessante como Jacó não fala e que ele restitua o meu filho Simeão e deixe voltar também o meu filho Benjamim. ele fala que ele te restitua o teu outro irmão. Ele aponta para os irmãos, para aqueles dez e fala, olha, ele vai ser misericordioso e vai devolver o irmão de vocês. O irmão de vocês e não vai devolver o meu filho. O meu filho Simeão. Sabe, irmãos, é uma das histórias quando eu estava estudando isso, essa vida de José, olhando esse comportamento de Jacó, é uma história que mais a gente vê. Um pai que causa danos na vida de sua família e na vida dos filhos. E eu fiquei pensando em quantos de nós às vezes somos causadores de danos na vida daqueles que estão próximos de nós, na vida das nossas famílias, na vida dos nossos filhos, com o nosso comportamento, com as nossas palavras, com as nossas atitudes. indiferença, a indiferença, o não se importar, o não estar atento às necessidades, o favorecer mais a um do que a outro. Todas essas coisas causam danos tremendos, tremendos, no meio das famílias. E eu vejo Jacó fazendo isso de uma maneira tão forte. e aí, olha como é que ele termina de uma forma maravilhosa, ele fala, ele vos restitua o vosso outro irmão, ainda bem que lembrou de Simeão, e deixe vir Benjamin. Muito bem, olha, essa bênção de Jacó poderia parar aí. Poderia parar aí. Se Jacó para nesse momento, eu vou falar pra você, ele tinha trilhado um caminho de redenção. Jacó tinha trilhado num caminho do tipo, puxa vida, ele aqui acordou, pela primeira vez ele fala de Deus e ele fala, olha, o Senhor Todo-Poderoso é o Shaddai, ele vai com vocês e que ele dê misericórdia, conceda misericórdia para que este homem olhe pra vocês de maneira diferente, devolva Simeão e também devolva Benjamin. Podia parar aí, né? Mas não, Jacó, ele era o centro, ele era a vítima. Jacó, ele era aquele que o mundo lutava contra ele. Aí ele vira e fala assim, quanto a mim, em vez dele acabar ali em Benjamin, ele fala, quanto a mim, se eu perder os filhos, sem filhos ficarei. Olha só, que palavra de ânimo pra aqueles irmãos. Que palavra de ânimo para os filhos. Olha, vocês vão, o Deus Todo-Poderoso vai com vocês e que ele tenha misericórdia de vocês. Se ele abençoa os filhos desse jeito, aqueles homens, eles iriam, imagina, eles tinham que caminhar alguns dias para chegar no Egito. Eles iam de mulas. essa viagem demorava um tempo. Então, neste caminho, você imaginou eles indo e pensando, puxa, nosso pai nos abençoou. Nosso pai falou que El Shaddai estaria conosco e que ele teria misericórdia de nós e que nós poderíamos, então, alcançar essa misericórdia e ter restituído tanto Simeão como também voltar com Benjamin. O Ânimo seria outro. Mas a palavra final de Jacob para aqueles homens foi, olha, mas quanto a mim é o seguinte, se por acaso eu perder os filhos, se vocês forem morrerem todos, então eu vou morrer sem filho aqui. Eu vou ficar sem filhos aqui. Sabe, amados, nós precisamos aprender a sermos abençoadores. Abençoadores. Nós temos uma tendência muito forte ao negativismo. Sabe, quando as coisas acontecem, a gente tem a tendência de achar que é só com a gente. Quando uma enfermidade vem, nossa, tem que ser comigo ou tem que ser na minha família, tem que ser na minha casa. Quando alguma coisa acontece, um acidente acontece, uma perda, um prejuízo, alguma coisa, nós temos a tendência de acharmos e sermos vítimas. vítimas, ao invés, amados, de simplesmente nos tornarmos pessoas que olham para as situações com outro olhar, de sabermos que as situações difíceis elas vêm, de sabermos que as dificuldades elas vão existir. Irmãos, nenhum de nós está imune às dificuldades. Nenhum de nós está imune aos problemas. Muito pelo contrário, Jesus falou, no mundo tereis aflições. Ou seja, nós vamos ser e vamos ter e vamos passar por dificuldades. Nós vamos ter dificuldades, vamos viver dificuldades, vamos enfrentar lutas, umas maiores do que as outras. Mas, amados, que da nossa boca e do nosso coração tenha a primeira parte da bênção de Jacó, o El Shaddai Todo-Poderoso vai estar conosco. Ou seja, o Deus que é Todo-Poderoso vai estar conosco e ele vai ser misericordioso. Vos dê misericórdia. Irmãos, olha que bênção bonita. Ele vai ter misericórdia. Ou seja, ele vai olhar para a nossa insuficiência e vai nos abençoar. Vai nos dar além daquilo que a gente merece porque a sua graça e a sua misericórdia vai estar sobre nós. Agora, quando a gente começa a olhar e a pensar só na gente, nós somos os centros, nós somos as vítimas, nós somos os coitados. Nós só sofremos com isso. E Jacó tinha essa síndrome. Olha, quanto a mim, se eu perder os filhos, sem filhos ficarei. Foi essa a palavra final que esses homens saíram. É. Nosso pai falou é o seguinte, que se a gente morrer, então não tem problema. Ele perdeu a gente. Sabe? Ele não se levantou para vir conosco? Ele não se levantou, por exemplo, ele era um homem idoso, mas ele poderia ir montado num jumento, poderia ir montado num camelo, poderia, a viagem demorar, mas ele poderia e deveria ir com seus filhos para resolver essa questão. E até lá e fala, olha, meus filhos não são espiões. não, ele simplesmente se omite mais uma vez. Ele se omite mais uma vez. Sabe, eu fico olhando para isso e não posso deixar de fazer aplicações às nossas vidas. Irmãos, nós muitas vezes somos omissos naquilo que é nossa responsabilidade. Somos nós quem temos que ir à frente, somos nós quem temos que tomar a dianteira e nós muitas vezes deixamos que outros façam em nosso lugar. Gênesis 43, 15, diz assim, tomaram, pois, os homens, os presentes, o dinheiro em dobro e Benjamin, levantaram, desceram ao Egito e apresentaram e se apresentaram perante José. Olha só, eles foram e se apresentaram diante de José. E agora, então, começa, amados, uma coisa tremenda. A Bíblia fala de José quando os encontra José quando os encontra os vê, olha, reconhece Benjamin, os reconhece, claro, e pergunta, vem cá, esse é aquele irmão que vocês falaram? Aí eles falaram, sim, é esse. Aí José vira, então, e fala para o seu administrador, aquele homem que cuidava da sua casa, fala assim, leve eles lá para a minha casa e prepare comida, mate um animal e prepare comida para eles, prepare comida para eles. Eles vão até lá, eles vão até lá. Eles começam a experimentar algo que eles não entendiam e não saberiam que iriam experimentar até então. Eles começam a experimentar graça, graça. Aqueles homens, eles foram imaginando uma coisa, eles foram deduzindo algumas coisas e, de repente, José começa a demonstrar e a derramar de graça sobre eles. José começou a dar a eles algo que eles não mereciam e eles nem se davam conta disso, eles nem se deram conta de que estavam sendo presenteados com essas coisas. Amados, da mesma forma acontece conosco. A graça, ela vem sobre nós, é um favor imerecido e ela nos alcança e nós, muitas vezes, nem nos damos conta disso. Nós nem nos damos conta que estamos recebendo mais do que aquilo que merecíamos, né? Que estamos recebendo ou não estamos recebendo nem o que merecíamos. Por quê? Porque os irmãos de José, na verdade, o que eles mereciam era realmente sofrer pelas suas culpas, era pagar pelo que fizeram, mas não, eles começaram a receber uma situação diferente. Olha só, a missão deles, a missão desses irmãos, era uma missão árdua. Eles foram para o Egito com uma missão quádrupla, né? Eles tinham quatro missões a fazer. Primeiro, eles tinham que mostrar que eram homens de boa fé. Essa é a primeira missão deles. A segunda, eles tinham que provar também que não eram espiões. a terceira, eles tinham que resgatar Simeão, tinham que resgatar Simeão. E a quarta, eles tinham que comprar mais alimentos. Essa era a missão deles. Sem falar que Benjamin não está aqui contado com uma missão, trazer de volta, né? Eles estavam contando o seguinte, olha, o que nós vamos lá é mostrar que nós agimos de boa fé, que nós não somos espiões, vamos resgatar o nosso irmão e vamos comprar mais comida, porque senão o povo em casa vai morrer. A gente precisa ainda voltar com comida para tudo isso. Então, essa era a missão que eles tinham para fazer naquele momento. E a Bíblia fala, então, que quando eles são mandados para a casa de José, eles ficam com medo. Eles falam, puxa vida, o que vai acontecer agora? O que será que vai acontecer? Por que ele quer que a gente vá naquela casa? Aí, de repente, o administrador, a primeira coisa que o administrador faz é trazer Simeão de volta para perto dele. Então, eles recebem, depois de meses, eles recebem Simeão. Já imaginou a alegria de Simeão? De ver eles voltando e não somente eles, mas também Benjamin agora no meio do grupo? Ou seja, ele estava sendo liberto porque Benjamin veio. Então, ele fala, poxa, meus irmãos não me abandonaram. já imaginou todos aqueles meses ele lá trancado, claro, comendo, se alimentando, mas prisioneiro, imaginando assim, será que eu vou ser como José? Será que eu vou ser esquecido como José foi por nós? Será que eu vou ser deixado para trás como José foi deixado por nós? Então, você já imagina o tratamento na vida de Simeão durante esses tempos, durante esses dias, durante esses meses que se passaram e de repente ele encontra os seus irmãos e aí quando eles vão para a casa de José, eles ficam com medo do que vai acontecer. 15 e 17, aqui 17 diz assim, tomaram, pois, os homens e os presentes, o dinheiro em dobro e a Benjamin, levantaram-se, desceram ao Egito e se apresentaram perante José. Vendo José e a Benjamin com ele, disse, é o dispenseiro de sua casa, leva estes homens para casa, mata, reze e prepara tudo, pois estes homens comerão comigo ao meu dia. Fez ele como José lhes ordenara e levou os homens para a casa de José. Ou seja, aqueles homens ficaram assustados, mas a coisa continua. Aí em Gênesis 18 a 22 diz, os homens tiveram medo porque foram levados à casa de José e diziam, é por causa do dinheiro da outra vez que voltou em nossos sacos, para nos acusar e arremeter contra nós, escravizarmos e tomar nossos jumentos. E se chegaram ao mordomo da casa de José e lhe falaram à porta e disseram, ai senhor meu, já uma vez descemos a compra de mantimento. Quando chegamos à estalagem, abrimos nossos sacos e eis que o dinheiro de cada um de nós estava na boca do saco, nosso dinheiro intacto. Vamos a trazê-lo conosco. Trouxemos também outro dinheiro conosco para comprar mantimentos. Não sabemos quem tenha posto o dinheiro em nossos sacos. Ou seja, quando eles viram a situação de ir para casa de José eles falaram, olha, o que ele quer é nos acusar. O que ele quer é nos acusar, vamos lá e vamos falar logo com esse administrador o que aconteceu. Então eles contaram a situação do dinheiro e esperaram para ver aquilo acontecer. Sabe, tem uma frase que eu achei interessante de Shakespeare. Ele escreveu naquela peça dele, Henrique VI. Ele diz assim, a suspeita sempre persegue a mente culpada. A suspeita sempre persegue a mente culpada. Aquele que é culpado sempre está suspeitando de que alguém descobriu o que ele fez de errado. Tudo que acontece sempre traz para ele o medo. Me descobriram. Ah, eu fui pego. Por quê? Porque ele tem culpa. Então, porque ele tem alguma coisa. pela culpa que ele carrega, ele sempre tem uma suspeita de que alguma coisa vai acontecer. E assim viviam os irmãos de José. Então, quando eles foram levados, eles logo tiveram suspeita. Por quê? Suspeitaram devido à situação que tinha acontecido e também à situação que eles viviam. Mas a resposta do administrador... Irmãos, olha, esse administrador da casa de José era um egípcio. Era ele quem fazia a tradução da língua para eles. Era ele quem interpretava a língua. Tanto que os irmãos de José procuraram a ele e falaram assim, olha, nós levamos esse dinheiro, apareceu, nós não sabemos quem deu de volta e etc. Aí, olha a resposta que esse homem dá para ele. Paz seja convosco. Não temais. O vosso Deus e o Deus de vosso pai vos deu tesouro nos vossos sacos. O vosso dinheiro me chegou a mim e lhes trouxe fora a Simeão. Aquele homem ímpio, aquele homem que era egípcio, que era quem trabalhava com José, ele vira para aqueles homens e traz uma palavra mais forte do que a do próprio Jacó. Vira e fala assim, a paz seja convosco. Olha, não tenham medo. Vocês não precisam ter medo. O vosso Deus, aquele Deus que vocês servem, o Deus que apareceu para o seu pai lá em Betel, o Deus do vosso pai, ele deu esse tesouro para vocês. O dinheiro que era para ser pago de vocês foi pago. Ele chegou a mim. então, não esquentem a cabeça com isso, isso foi um presente de Deus para vocês. E olha que nós estamos falando aqui desse homem, aí pode pensar assim, esse homem sabia quem eles eram, não sabia. José não tinha falado para ninguém quem eram aqueles homens. José não tinha falado para este homem quem eram aqueles homens. Este homem falou essas palavras pelo conhecimento que ele tinha da história, porque ele falava a língua dele e por falar a língua, ele com certeza ouviu as histórias de Abraão, ouviu as histórias de Isaac e ouviu as histórias de Jacó. Ele conhecia a língua daquele povo, ele conhecia as histórias que eram contadas, tudo aquilo que aconteceu, como foram preservados, como foram guiados. Então, ele dá uma aula de teologia para os filhos de Jacó. Aquele homem fala, olha, o Deus de vocês, o Deus do seu pai, ele teve misericórdia de vocês. É interessante que precisou de uma pessoa que não fazia parte do grupo, que não conhecia aquele Deus. Olha, ele falou, o vosso Deus e o Deus do vosso pai, não o meu Deus ou o nosso Deus. ele não servia ao El Shaddai, ele servia a um Deus egípcio, mas ele fala com propriedade para aqueles homens sobre quem era Deus e deveria ser na vida dele. É interessante também que aqueles irmãos, em nenhum momento, eles se lembraram de Deus. Eles se lembraram de Deus. E aí, então, irmãos, entra uma coisa tremenda, que aqueles homens, então, vem Simeão, são levados até a casa de José. Preparam presentes, José chega. E quando José chega, ele olha para Benjamin e fala, este, o jovem que vocês falaram, e aí, eles apresentam Benjamin, ele olha para Benjamin. E aí, irmãos, entra um lado que eu acho tremendo, o lado humano. A gente vê que o lado humano sempre prevalece. E aí, a Bíblia fala que José simplesmente não aguenta ver ao seu irmão Benjamin, ele sai abruptamente e vai para o quarto chorar. As suas emoções, as suas emoções, elas vêm à tona. As suas emoções vêm à tona. E é muito gostoso nós entendermos e vermos isso, como que as nossas emoções mostram quem nós somos. Sabe, nós temos essa questão, nós podemos e devemos nos emocionar, emocionar, podemos fazer isso. E aí, só pensando nessa emoção de José, eu vi aqui algumas pessoas que também se emocionaram. Servos de Deus que deixaram as emoções virem à tona. Por quê? Porque nós não somos de ferro, irmãos. Todo o autocontrole que José tinha, todo o domínio que ele tinha naquele momento ruiu, caiu por terra. Por quê? Porque ele foi para o seu quarto chorar. ele foi chorar. Ele estava vendo o seu irmão que era irmão, os outros eram meio irmãos, esse não, esse era irmão sanguíneo de pai e mãe. Era o único irmão que ele tinha filho da sua própria mãe. Então, ele estava encontrando com ele ali, que deixou ele tão pequeno ainda, tão novo, antes de ser vendido, antes de tudo acontecer. Ele encontra tudo isso, então ele sofre. Aí nós vemos, por exemplo, Davi. Davi, quando perdeu o seu filho Absalão, segundo Samuel 18, 33, ele fala, meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera eu morrer era por ti. Absalão, meu filho, meu filho. Jó, Jó, quando perdeu tudo, até os filhos e a saúde, ele clamou a Deus, ele diz assim, pereça o dia em que eu nasci, a noite que se disse, foi concebido um homem. Por que eu não morri? Eu, na madre. Jó 3, 3 e 11. Elias, Elias, depois de uma grande vitória sobre os profetas de Baal e sendo perseguido por Jezabel, ele deixa as emoções virem à tona, 1 Reis 19, 4, ele fala, ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte e disse, basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. E Moisés, Moisés também foi outro que deixou vir a tona, toda a dor, tudo aquilo que ele sentia em números 11, de 11 a 15, disse Moisés ao Senhor, por que fizeste mal ao teu servo? E por que não achei favor aos seus olhos, visto que puseste sobre mim a carne de todo este povo? Concebi-o porventura a todo este povo? Dei eu a luz para que me digas, leve-o ao teu colo, como a ama leva a criança que mama? A terra que sob juramento prometesse aos seus pais? Donde teria eu carne para dar a todo este povo? Pois choram diante de mim, dizendo, da carne que possamos comer, eu sozinho não posso levar a todo este povo, pois me é pesado demais. Se assim me tratas, mata-me de uma vez, eu te peço, eu tenho achado o favor aos teus olhos, não me deixes ver a minha miséria. Ou seja, nós vemos aqui, amados, nessas passagens, homens, homens de Deus, homens que conheciam a Deus, mas que não tiveram nenhuma dificuldade em abrir os seus corações e lamentarem, deixarem as emoções virem à tona. Por que que eu quero falar sobre isso? Sabe, queridos, nós também, nós também passamos por dificuldades e nós também temos direitos a isso. Assim como José, sabe, essa coisa de sermos sempre imponentes, donos da situação, impávidos, como se nada pudesse nos abalar, como se nada pudesse nos atingir, isso não é real, irmãos. Isso não é real. Isso não é real na vida cristã. Nós somos cristãos normais, nós somos homens e mulheres normais, então nós temos direito também às emoções, aos sentimentos, às frustrações, às dores, até a reclamação, como Moisés fala, Senhor, fui eu que derruba esse povo? Puxa vida, Senhor, por que que o Senhor permite que isso aconteça? Moisés desabasta com Deus aquilo que ele tinha no coração? Senhor, se eu achei mercê, me mata, eu prefiro que o Senhor me mate do que eu passar por isso tudo, eu não aguento isso. O que eu quero dizer com isso tudo, irmãos, é que homens de Deus, mulheres de Deus, também têm direito a sofrer, a padecer e a expressar e a deixar que isso se evidencie na sua vida, porque nós temos que viver de uma forma normal. José foi pra lá e chorou, e chorou muito. E aí José resolveu, então, agora fazer o plano final, fazer o desfecho final em relação aos seus irmãos. Uma coisa realmente ficou muito clara, a Bíblia fala que aqueles homens ficaram, os irmãos de José ficaram impressionados como que na hora de sentar, José colocou eles em ordem de idade. todos eles em ordem de idade. Como é que pode isso? Como que ele conseguiu isso? Isso deixou eles impressionados. E outra coisa também que ficou muito marcante é que todo mundo recebia uma porção, mas Benjamin recebia cinco vezes mais. Cinco vezes mais. Ele falou, dá mais pra aquele jovem, dá mais pra ele. Ele favoreceu a Benjamin mais do que os outros. Não porque ele tinha raiva dos outros, estavam ganhando, mas é porque ele queria realmente mostrar o afeto, mostrar o amor, mostrar o zelo que ele tinha para com o seu irmão. Irmãos, semana que vem a gente vai falar sobre o quarenta e quatro e quarenta e cinco, onde nós começamos a ver o desfecho dessa passagem. Mas que a gente aprenda com essas lições todas, que a gente tire para nós lições, princípios, para que possamos aplicar no nosso cotidiano, para que possamos aplicar no meio das nossas famílias, para que sejamos pessoas muito melhores do que essas e algumas dessas que nós estamos relatando aqui nessa história. Que Deus abençoe a cada um de nós em nome de Jesus. Aberta os microfones para quem quiser. Rapaz, ultimamente ninguém fala nada, hein? Muito bem. Isabel, Isabel botou aí. Fala, Isabel. Não, só reforçando, né, pastor, assim, o que o senhor, o estudo de hoje, o que falou ali. Realmente, eu também, eu não sei, né, acho que acredito pelo que o senhor também falou, tem hora que eu tenho certa dificuldade em relação a Jacob, porque, apesar de ser um patriarca, né, assim, ser um homem onde a gente tem que aprender com as histórias, foi um homem escolhido por Deus, mas certas atitudes dele são, mas são tão, assim, controversas, é tão difícil da gente entender, mas, por um lado, eu falo assim, eu acho muito interessante quando a Bíblia mostra esse lado de Jacob, tanto pelo fato de mostrar, é um homem como a gente, hoje, assim, você vê o Zez, fala, cara, eu também erro, então, Deus também tem misericórdia de mim como teve com a vida dele, né, então, eu acho que ajuda a gente a se colocar um pouco no lugar, entender um pouco mais, porque se só mostrasse o lado bom, só a coisa perfeita, a gente achar que ia ser, assim, inatingível, né, servir a Deus ia ser praticamente impossível, né, então, através das histórias, você vê as falhas, principalmente, algumas vezes, de caráter do próprio Jacob, faz com que a gente reflita um pouco mais e aprenda com os erros, que a gente aprende não só com os acertos, pelo contrário, acho que a gente, muitas vezes, aprende muito mais com os erros, porque a gente olha, vê as consequências e tenta não repetir as mesmas coisas que foram feitas, né, e, principalmente, essa questão da predileção de Jacob, esse amor maior por um filho, né, ou mais do que os outros, toda a consequência disso daí, mas, por um outro lado, eu gosto muito, igual quando eu vejo aí, a atitude de José, né, poderia ter uma atitude de rancor, e a gente é rancoroso, nós somos rancorosos, é difícil, perdoar não é fácil, falou, você tem um negócio que é difícil, é o tal do perdão, a gente sabe que precisa, mas, não é algo, eu acredito que não seja tão fácil para nós, seres humanos, né, mas você vê ali, quando José veio, e ele trata os irmãos bem, então, você vê a, o tamanho do coração desse homem, né, e a intimidade, e, mais para frente, o senhor vai falar, porque ele não vai chegar, que eu adoro a parte quando ele fala, eu falo assim, não foram vocês que me trouxeram aqui, foi Deus, Deus, então, esse entendimento de que sofrer faz parte, ninguém quer sofrer, ninguém gosta de sofrer, eu não estou aqui querendo sofrer, entendeu, mas no entendimento de que tudo, Deus está no controle, de que tudo está na mão dele, eu acho isso fantástico. É incrível isso, né, quando você está falando aí, essa deveria ser a frase de Jacó, né? Sim. Não é? A gente espera essa frase, tipo, essa frase, tinha que ter sido a frase de Jacó lá atrás. Senhor, não é o que eu queria, não é o que eu desejava, não desejava ter, ele não sabia que o filho estava vivo. Não é o que eu desejava, mas eu sei que em tudo o senhor tem um propósito. Exato. Ele não faz isso. E realmente, quando eu falo aqui tanto desses homens, né, e eu falo dos erros, eu falo exatamente para ressaltar que nós também cometemos esses erros, exatamente isso. Não é uma acusação no sentido de só apontar. Eu vou ser sincero, eu acho que eu sou um pai melhor do que Jacó foi. Sem falsa modéstia. Eu acho que eu sou um pai melhor do que Jacó foi. Mas isso não quer dizer que eu seja uma pessoa imune a outra, uma pessoa melhor do que Jacó. É diferente. Eu estou falando aqui do exemplo de pai, por exemplo, quando eu vejo a história dele como pai, eu pego o princípio para eu não repetir os erros que ele fez como pai. Mas eu tenho falhas que Jacó não tinha. Eu tenho erros que Jacó não teve. então eu gosto realmente também da Bíblia exatamente por isso. Porque em toda a Bíblia nós vamos ver, tirando a pessoa de Jesus, nós vamos ver sempre alguma coisa relatando e mostrando falhas nas pessoas. Mostrando que existiam erros, mostrando que existiam limitações, mostrando que as pessoas tinham, né? Quando você vê uma história mais elaborada, lógico, só cita alguma coisa, é algo. A gente nota, se você for parar para contar a história daquela pessoa por um todo, você vai achar ali alguns detalhes, alguns sinãos. Sinão, ó. Tem algumas... Por quê? Porque a Bíblia, ela é fantástica em mostrar que Deus escolhe homens como nós. Como nós. Eu gosto muito disso que diz em Tiago quando fala Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. As mesmas... Ou seja, Elias, o grande profeta, aquele que foi translatado, aquele que nem viu a morte, ele era um homem sujeito às mesmas paixões, às mesmas fraquezas que nós. Então, como é bom saber que Deus usa a gente. Pessoas tão pequenas, tão falhas, né? Que Deus... É conhecido em toda a Bíblia. O Deus de Abraão, de Isaac. Isaac. E de Jacó. E desse Jacó. E desse Jacó. Né? E aí, é claro, se a gente for... Quando a gente começar... E é do Eli... É do Davi. É do Davi. É daquele Davi. Que tava ali chorando pelo filho Absalão, que foi resultado das ações dele como pai. Né? Então, a história bíblica, ela é muito gostosa por causa disso. Porque mostra pra todos nós que há esperança, há jeito e há ação de Deus. E que Deus sempre vai trabalhar conosco em nossas fraquezas e dificuldades. E aí, também tem que fazer uma coisa conosco. É tirar o nosso orgulho. tirar o nosso orgulho, a nossa prepotência de olharmos para os outros nos achando melhor do que eles. Porque quando... Se a gente for detalhar a história de Jacó, daqui a pouco a gente começa a se achar tão melhor do que ele. Tão melhor do que ele. Tão superior. Né? Agora eu pergunto, será que eu tive, eu tenho um relacionamento que ele também teve com Deus? O conhecimento e essa proximidade. Aí fala, porque Deus escolheu, mas Deus também me escolheu. E eu, hoje, Jacó não tinha o Espírito Santo dele na vida, né? Porque naquele tempo o Espírito Santo não habitava nas pessoas. Nós hoje temos o selo. Não é isso que a Bíblia fala? Em Cristo. Nós somos moradas do Senhor. O Espírito Santo habita em nós. Irmãos, e hoje eu? Será que quando eu peco, quando eu erro, quando eu faço as coisas, eu não estou cometendo alguma coisa muito mais séria do que Jacó, até? Porque ele não tinha o que eu tenho hoje. Ele não experimentou aquilo que eu experimento hoje. Sabe? Então, a gente sempre tem que olhar para os outros com esse olhar. Um olhar de misericórdia e saber que é Deus em nós. E foi Deus na vida de Jacó. E nós vamos ver Jacó, no final da história, sendo profeta. porque quando ele abençoa, ele profetiza. Ele traz bênçãos e são profecias que ele traz sobre todos os seus filhos e também sobre os seus netos. É fantástico. É Deus na vida dele. É Deus resgatando a vida dele. Outro ponto que eu achei interessante, pastor, que eu nunca, assim, não tinha parado para analisar, né, sobre o Jacó. É o fato que o Jacó olhava muito para si, para os seus problemas, sempre se colocando como centro, né? Eu nunca tinha analisado nesse ponto de vista, né, a história dele. E interessante que ontem eu estava conversando com a minha filha sobre isso. Porque a gente, de noite, toda vez antes de dormir, a gente vai ler a Bíblia e na hora de orar e na hora de agradecer a Deus. Muitas vezes a gente só lembra e de agradecer ou o foco sempre é a gente, né? O pedir para a gente é agradecer ao que aconteceu com a gente e eu estava tentando explicar a ela porque eu estava agradecendo ao que aconteceu com uma outra pessoa, mas que eu fiquei feliz porque aconteceu porque a outra pessoa conseguiu essa dádiva, né? Deus recuperou e tal, saúde. Então, assim, que a gente também aprenda, né, a ser agradecida a Deus pelo que Ele faz com a gente, mas a gente reconhecer e agradecer o que está ao nosso redor também, saber que nós não somos o centro e ficarmos felizes com a vitória dos outros, com a recuperação dos outros, em pensar também além da gente, né? É. Eu acho que é interessante que eu não tinha olhado ainda a vida de Aquana nesse perspectivo. É interessante isso. Uma vez eu ouvi um pastor, só que dentro desse aspecto, eu vi um pastor falando sobre oração e ele falou assim, nós não sabemos orar. Aí eu falei, a Bíblia já diz, ele falou assim, é mais profundo que isso. Aí ele falou assim, as nossas orações, nós sempre pedimos muita coisa para nós, para nós, para nós, enquanto nós deveríamos pedir as coisas para o reino. Aí ele fala, e quando a gente pede para o reino, a gente não vai pedir para nós, a gente vai pedir para os outros. Aí, a paz, eu lembro que nesse dia a gente estava na reunião de oração, e aí, como é que você ora? E era aquela coisa de orar em voz alta, né? Meu pai, agora. Sabe quando você estiver apertado depois de ouvir uma coisa dessa? Exato, porque a gente fala, rapaz, é comigo. Ele fala isso, depois você vai orar, aí você fala, meu pai, agora, como é que eu oro aqui? Mas você sabe, pastor, eu tive... É uma coisa muito fantástica. Eu tive uma experiência, também foi um tempo que eu fiz terapia, e a psicóloga chegou e mandou eu escrever, todo dia à noite, era um exercício, três agradecimentos. Eu falei, ah, isso é fácil, fácil. Tem, vou agradecer, agradecer, é fácil, achar três coisas durante o meu dia. Olha, na primeira semana foi fácil, na segunda foi ficando mais, depois foi ficando cada vez mais difícil, eu compartilhando isso com ela. Por quê? Porque agradecer pela vida, agradecer porque Deus me livrou de... Você já não quer repetir mais, assim, nas suas anotações, né? Mas qual foi a dificuldade que eu achei? E foi aí que eu comecei também a aprender isso. É olhar além de mim, olhar ao redor. E aí eu fui perceber, na verdade, nesse exercício, o quanto que eu estava tão preocupada comigo, onde eu só me enxergava, né? Então, é interessante, e a Bíblia está ali já também, eu falo assim, eu fui através da... Mas a Bíblia está ali ensinando a gente isso também, ensina tudo, tem tudo ali. Não precisa a gente ir atrás de nada. É, e aí é o que você está falando, se a gente consegue, se a gente vai agradecer, a gente é tão... Essa coisa do egoísmo, que Jacó tinha centralizado, né? Só eu, 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 tudo é pra mim, tudo gira em torno de mim. Quando você começa a olhar pra fora, aí você começa a ver. É como você falou, você... Olha, eu estou doente, mas teve alguém ali que foi curado, então eu vou agradecer. Puxa vida, como é bom! Ela foi curada. Eu não consegui, mas aquele outro conseguiu aquela vaga. É, e foi isso que ele passou, quando ele falou sobre oração, ele falou isso, ele falou assim, a oração, a gente tem que orar pelo reino. Aí eu falei, sim, o reino. Ele falou, fatalmente, quando você ora pelo reino, você não ora por você, você ora pelos outros. Aí eu fiquei, caramba, e é uma chapuletada na gente isso. É uma chapuletada. Amém, queridos? Que bom, bom compartilhar. Obrigado, Isabel, valeu demais. Sempre acrescentando. Vamos orar? Já passou aqui alguns minutos, mas eu vou orar por todos que estão aqui em nome de Jesus. Eu gosto de fazer isso, né? Orar por todos. Então, obrigado. Vamos, então, para a gravação pra gente poder orar. Amém?